Bom, galerinha, eu tenho pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu não vou aguentar, galerinha, então, por favor, se você quer que eu continue vivo e bem, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, porque senão, galera, eu não vou aguentar, não vai ter porquê eu ficar vivo também. Se vocês não deixarem o like agora no vídeo, se inscreverem no canal e mandarem para os amigos, se vocês não fizerem isso, eu não vou nem lutar contra isso tudo que está acontecendo, galerinha, de verdade, e, sério, se vocês não deixarem o like, eu nem vou voltar, mas também, porque, vocês sabem o que vai acontecer comigo, porque eu não vou aguentar, ai, o meu corpo, vai, galera, corre, deixa o like, deixa o like, por favor, não, eu não vou aguentar, ai, o meu corpo, ai, galerinha, corre, Deixa o like, ai, 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 só vai depender de vocês para eu continuar vivo, ai, eu espero que vocês queiram eu vivo, onde, onde, onde que eu estou, ah, o que, isso, isso então é verdade, é, eu realmente estou aqui nesse lugar, O que que, o meu corpo, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar pelo meu pai, pelo meu, meus avós, por todo mundo que me ama, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar, eu tenho que conseguir sair desse lugar, nem que seja a última coisa que eu faça, Essas barras, elas só sugam o meu chakra, cada minuto que passa, eu estou quase sem nada de chakra, eu preciso tentar pular, pera, ai, 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 eu não consigo, eu não consigo, calma, 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 eu não consigo, eu não consigo, eu acho que, já era para mim, eu acho que vai ser, O meu fim, eu acho que eu vou, sério, que depois de tudo que eu já fiz pelo mundo ninja, por tudo, eu vou acabar, assim, não, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ficar desse jeito, eu ainda consigo, nem que seja a última coisa que eu faça, não, não dá, não dá, não dá, eu não consigo, pera, junte o bola de fogo, O meu último chakra, não dá, não dá, meu Deus, é muito difícil, é muito mais difícil do que eu pensei, estar sem chakra é muito complicado, é muito complicado, é muito complicado, é muito complicado, não, 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 Consegui Consegui Ai Ai O meu corpo tá muito fraco Eu quase Não consigo ficar em pé Ai meu Deus do céu Quanta coisa Meu Deus Olha tudo que esse cara fez Olha essas barras Olha isso Tudo isso subotou toda a minha energia Todo o meu chakra que eu tinha no meu corpo E se sugou E cadê aquele cara? Cadê você? Apareça agora Apareça Você deve estar aqui em algum lugar Apareça Eu vou acabar com você De que seja a última coisa que eu faça Apareça Ele não está por aqui Ele não está por aqui parece Eu preciso voltar pra Pra vila Ai Ai o meu corpo Ele não vai aguentar Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Chega na vila Eu não vou aguentar Chega na vila Cada minuto Cada segundo que passe O meu corpo fica mais fraco Ai Mas ainda bem que eu consegui sair daquela barra Daquele negócio Se eu não consigo pular isso daqui Eu preciso concentrar Todo o meu chakra nos meus pés 3, 2, 1 E... Ai Quase que eu não consigo Quase que eu não consigo Eu preciso ir pra vila Eu preciso ir pra vila Eu preciso falar pro meu pai Daquele cara Daquele monstro E de tudo que ele está fazendo comigo Ai O meu corpo Ele não vai aguentar Ele não vai aguentar Chegar na vila Eu tenho certeza disso Eu não vou aguentar Chegar na vila Ai Eu acho que Eu acho que já era pra mim Eu acho que já era Eu não vou aguentar Chegar na vila Ai Não 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 é possível Que aquele cara Vai se safar Depois de tudo isso Não Eu preciso aguentar Eu preciso aguentar Sarutu Você tem que ficar calmo agora E usar todos Os seus poderes Todas as suas habilidades Eu preciso Me concentrar Eu preciso Me concentrar Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir O que? Onde? Onde? Onde que eu estou? Eu não aguentei Eu estou Hã? Essas fotos Eu estou Eu estou em casa Que tem foto Da minha mãe Do meu pai Do meu avô Do meu pai Do meu avô Meio Incapacitado Eu estou em casa? Não Não é possível Não é possível Que eu esteja em casa Ai Meu corpo ainda dói um pouco Ai O que aconteceu comigo? Ai meu Deus do céu Filho Você acordou? Papai É É você mesmo? Sou filho Sou eu Ai Eu estou muito feliz De poder ver você assim Filho Você está bem? É Digamos que eu estou com muita dor No corpo Sabe Só que Como que eu vim parar aqui? O seu avô Encontrou você Jogado no meio Do nada Filho Você tem noção disso? E te trouxe pra cá Ah Ai meu Deus O meu corpo O meu corpo Dói bastante Mas ainda bem Que ele conseguiu Me salvar Ai meu Deus do céu Mas O que aconteceu com você Filho? Bom Como que eu vou Te falhar isso? Bom Lembra O dono O líder da Ambu? Lembro O que que tem? Bom Ele tem algumas habilidades E ele está em parceria Com alguns cientistas Então ele tem algumas coisas Bem avançadas Pra lutar contra mim E ele tem Parece que um Não é um cara Que ninguém cai Eu não sei como que ele fez isso Mas ele que me deixou pequeno Papai Porque ele é o novo namorado da Mi Então ele está fazendo isso tudo por vingança E ele que só queria que Me dá a pílula pra voltar ao normal Se eu falasse pra você Promover ele Então eu estou pedindo uma coisa pra você Papai Por favor Demita ele Por favor Expuxa ele da Ambu Expuxa ele da filha Por favor Ele que fez isso com você Filho? Ele que fez tudo isso com você Que ele quase acabou com você Foi ele? Sim papai Foi ele O líder da Ambu Filho Isso não vai ficar assim Tá bom? Eu vou fazer de tudo Pra tirar ele Do líder da Ambu E até prender ele Se for preciso Tá bom? Tá Agora Eu tenho que voltar E tentar achar A pílula lá papai Eu já volto Não Você vai lá pra cima E vai descansar Papai Eu preciso de um rejuvei Isso Você vai descansar Você mal se aguenta em pé Saruto Agora Vai lá pra cima Vai logo Vai logo Mas Vai logo Saruto Nossa Eu não posso fazer nada Eu posso fazer nada Ai meu Deus do céu Nunca posso ir atrás de nada Pra mim mesmo Sempre é isso Sempre é isso Mas pelo menos Meu pai vai demitir aquele cara Mas eu não posso ficar aqui esperando Ai meu corpo Eu preciso ir atrás dele assim mesmo Eu não posso ficar aqui só esperando 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 Eu tenho que agir também Só que eu acho que também ele não deve tá Por aí de bobeira Porque ele sabe muito bem o que ele fez né Ele atacou O ex-Kag Filho do Kag atual E Ela não é uma coisa meio que tipo Perdoável Sabe Então algum lugar ele deve tá Algum lugar ele deve tá Porque ele não ia tá de bobeira aqui na vila assim Sabe Então eu tenho que achar aquele cara Ai Meu corpo Meu corpo Ai Deixa eu descer por aqui Deixa eu descer por aqui Saruto Já senti você ir fora Vai pro seu quarto Papai Como você sabe que eu tô aqui Eu consigo sentir o seu chakra né filho Ai meu Deus do céu Tá bom Vai Eu vou descansar então Nossa Eu nunca posso fazer nada Nunca posso fazer nada Nunca posso fazer nada Sempre Saruto vai descansar Saruto é a criança Ai Nunca posso fazer nada